Olá pessoal, no Jornal da UFIS de hoje você vai ficar por dentro da sessão solene que homenageou servidores aposentados da UFIS. A gente também repercute que Sergipe registrou o primeiro caso de sarampo após 17 anos. Além disso, pesquisadores desenvolveram revestimento de embalagem que ajuda a descontaminar alimentos. E no quadro História Hoje você vai ficar sabendo que há 239 anos nascia o líder religioso e político Frei Caneca. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã com reprisa 5 da tarde e 10 da noite. Acesse nosso portal radioufis.ufis.br. Radioufis FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.